Oi meus pipocos, hoje nós vamos de pílula do dia seguinte. Lembra-se que colher o que tu plantou. Acredite que se você semear um bom dia, com certeza você vai ter aquele bom dia. Se você semear, vá para a paixa da égua, com certeza você também vai colher. Por mais difícil que seja, fique alerta. Porque se estamos sofrendo, é porque semeamos. Então estamos colhendo fruto amargo, que nós espalhamos a semente no mundo afora, na vida das pessoas, famílias, amigos e inimigos. Então vamos tentar plantar sementes boas, semente do amor, para colher o amanhã, frutos doces e alegres da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então para o alto e avante!